Música Olá pessoal, aqui é o André e hoje chegamos na segunda parte do nosso guia para caçador precisão Nessa parte nós vamos estar vendo um pouco das habilidades e a rotação que eu utilizo nessa build Então para iniciar eu vou falar um pouco da marca do caçador Como você pode ver eu deixei todas as habilidades que eu vou utilizar nessa rotação aqui próximas umas a outra na barra Então a marca do caçador ela é o que? É uma habilidade que você vai usar antes de qualquer coisa, antes de qualquer rotação você marca o seu alvo com a marca do caçador O que ela faz? Ela aumenta o dano que você dá nele Em seguida eu botei aqui o tiro rápido, o tiro rápido ele é como temeridade do guerreiro Ele vai aumentar lá sua velocidade É como um buff de dano, nesse caso a velocidade ela vai aumentar o dano que você faz, vai dar muito mais dano por segundo O tiro rápido o que acontece? Eu gosto de usar no início, eu gosto de usar todos os cooldowns no início Tem jogador que gosta de usar em algum certo ponto da luta Você vai decidir qual é o melhor momento para você utilizar, eu vou iniciar a rotação com ele A primeira habilidade de dano que a gente vai utilizar na rotação é a picada de serpente Por que? Ela vai dar um debuff no alvo Que é um debuff de veneno Que vai ficar tirando uma certa quantidade de HP por segundo Essa picada de serpente ela é renovada com o tiro quimérico Então na nossa rotação o tiro quimérico vai ser utilizado sempre que a picada de serpente estiver acabando Estiver acabando o debuff dela no alvo, você vai usar o tiro quimérico para renovar isso Então na verdade na luta você tem que manter sempre essa picada de serpente lá, lá no monstro, lá no chefe É importante que ela não caia, porque senão você tem que aplicar de novo A princípio você só vai utilizá-la uma vez, que é no início para aplicar ela Uma das habilidades mais importantes eu tiro certo Que é um tiro que vai tirar um dano alto Que custa 50 de concentração, é bastante E a segunda mais importante eu tiro firme Que é o que? Que é a habilidade que vai nos dar concentração Então eu vou explicar um pouco da rotação, é a seguinte Depois que você marca o alvo, você vai aplicar a picada de serpente e vai dar um tiro quimérico em seguida Feito isso você vai dar dois tiros firmes No que der dois tiros firmes você vai estar mais ou menos com 50 de concentração, talvez um pouco mais E aí vai utilizar o tiro certo Depois de utilizar o tiro certo, normalmente Ou você vai ter um pouco mais de concentração, sobrando vai ficar com zero Caso você tenha concentração sobrando, é aí que entraria o tiro arcano Se fosse uma rotação voltada ao tiro arcano, nesse caso não é Eu quase não vou usar o tiro arcano Então, recapitulando, a gente vai dar a picada de serpente, vai dar um tiro quimérico Vai dar dois tiros firmes e um tiro certo Após você dar esse tiro certo, vai estar com zero de concentração Aí você vai dar mais dois tiros firmes e um tiro quimérico dessa vez Então depois que você aplicou a picada de serpente, a rotação é praticamente a seguinte Ela é dois tiros firmes, um tiro certo, dois tiros firmes e um tiro quimérico E assim por diante No momento que isso vai acontecendo, a gente vai ter um buff que é um tiro certo, digamos assim, gratuito Quando ele piscar aqui, quando ele ficar brilhando, você vai ter direito a um tiro certo gratuito Que tá ali na árvore de habilidades que eu mostrei no outro vídeo O que vai acontecer? Você vai utilizar ele sempre que ele estiver ali habilitado E seguir com a rotação normal Essa é a rotação básica, eu vou realizar ela agora E eu vou botar no vídeo do lado o que eu tô fazendo Eu vou botar no vídeo do lado o que eu tô fazendo Eu vou botar no vídeo do lado o que eu tô fazendo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto